Na imagem podemos ver o momento em que o corpo de bombeiros e a polícia militar chegavam no local para atender a ocorrência. O corpo foi encontrado por moradores na beira da Praia da Vila, no bairro Vila Nova, em Imbituba, nesta segunda-feira. De acordo com informações dos bombeiros, o corpo era de um homem, morador do município, no bairro Paes Leme.